Porque logo depois da revelação do inquérito e também ao longo do ano, quando a gente viu serem transparecidos, publicizados os depoimentos do Carlos Almeida Batista Júnior, do Gomes Freire, enfim, começou-se uma discussão no meio jurídico, no meio político, nas redes sociais, entre as pessoas, apoiadores, críticos de Jair Bolsonaro, de por que que estes dois, chefes das Forças Armadas, não foram indiciados, se eles sabiam que tinha um plano de golpe rolando e não contaram para ninguém. E aí eu fui conversar com os juristas para entender, do ponto de vista prático, técnico, se de fato haveria elementos suficientes para poder culpabilizar essas duas pessoas, imputar a elas crimes pelo que eles fizeram. Até para contextualizar o que a gente está conversando aqui, Pedro II, esse relatório da Polícia Federal, teve uma reunião em que foi apresentado esse plano aos três comandantes, e aí veio essa negativa por parte do chefe da aeronáutica e do exército. E essa reunião é essencial para poder entender os pontos. Preparei aqui um destaquezinho só para a gente mostrar o que diz a lei sobre prevaricação, o Código de Processo Penal, se a gente puder colocar na tela, vou pedir licença para o Theo rapidinho, para a gente fazer esse destaque, diz assim então, Carol, o que é a prevaricação? Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de três meses a um ano e multa. Ou seja, você teria condições de denunciar, de fazer um ato, de fiscalizar alguém e não o faz por um interesse ou sentimento pessoal. Esse é o primeiro ponto que eles destacam. Não havia por parte dessas duas pessoas, ao que tudo indica, nenhum interesse ou sentimento pessoal de que esse golpe fosse adiante, tanto que eles dão a negativa para o golpe. Então, por isso, eles não estariam tendo um ato de prevaricação, porque não teriam benefício nenhum em não se denunciar. Esse ponto aqui que acaba chamando a atenção quando a gente olha para o que prevê o Código Penal. Exatamente. Por que eu trouxe o Código Penal? Justamente por causa desse trecho. Outro ponto. Pelo que diz o relatório, a minuta do golpe foi lida, não foi entregue nessa reunião. Então, eles não tinham provas para poder denunciar aquilo que tinha acontecido. Outro ponto que os juristas trazem. Quem estava cometendo o ato supostamente ilícito era o presidente da República, que é superior e hierárquico dos chefes das Forças Armadas. Não é, por exemplo, um subordinado ou uma pessoa alheia ao departamento deles. Então, é diferente quando você tem uma espécie de coação por parte do seu superior hierárquico. E denunciar, eventualmente, pode trazer contra você problemas que atrapalhem a tua vida funcional, como militar, a tua carreira e tudo mais. Inclusive, se o golpe de Estado fosse, de fato, concretizado. Em tendo denunciado se o golpe acontecesse, certamente esses chefes das Forças seriam presos. Para a gente concluir rapidamente, falei que a pressão vinha de superiores, falei que eles não tinham provas, também não tinham conhecimento de todo o plano golpista, sabiam de pedaços da história, não sabiam qual era a história toda. O golpe de Estado é um crime radical, dizem os juristas, porque ele funda um novo sistema jurídico, então não é, por exemplo, como um crime de um problema ambiental ou qualquer coisa do tipo, que está previsto na legislação. Não havia intenção de colaborar não praticando o ato, que é isso que eu falei, e não havia interesse pessoal em não denunciar para permitir o crime. Isso isenta, tira qualquer responsabilidade deles do ponto de vista jurídico, ético, moral? Não. Isso ajuda a reforçar a tese de que eles pouco ou nada poderiam ter feito diante da situação que tiveram. Mas, evidentemente, há um debate e tem aqueles que acreditam que, de fato, eles podem ter algum tipo de responsabilização pela omissão que tiveram supostamente nesse caso.